Qual é a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul? Bora descobrir? Vem comigo! Você tem que estar no Hemisfério Sul para ver o Cruzeiro do Sul. Cuidado para não confundir com o falso cruzeiro. No final desse vídeo, eu vou deixar um card aqui para vocês verem a diferença entre o falso e o verdadeiro Cruzeiro do Sul. A estrela azul, a Crux, também chamada Alpha Crux, é a estrela mais brilhante dessa famosa constelação. Ela é a décima terceira estrela mais brilhante de todo o céu depois do Sol, é claro. Lembrando que a primeira estrela mais brilhante é Sirius. Pelo fato dessa constelação estar localizada ao sul do Equador Celeste, essa estrela não pode ser observada na maior parte da América do Norte. Observadores ao norte da Flórida Central ou ao sul do Texas não têm a sorte de poder contemplá-la. Já os observadores do Havaí algumas vezes dizem que conseguiram vê-la. Você tem que estar no Hemisfério Sul para ver o Cruzeiro do Sul em toda a sua glória. Para os que estão na parte norte do globo terrestre, a localização do Cruzeiro é parte de uma magia e mistério. Bom, eu vou deixar para vocês aqui, agora, um card, falando mais sobre o Cruzeiro do Sul, ensinando a diferença entre o falso e o verdadeiro Cruzeiro do Sul, e ensinando a vocês a descobrirem e a poderem ver e poder contemplar o verdadeiro Cruzeiro do Sul. Foi um vídeo curtinho, mas eu queria fazer um vídeo hoje sobre esse assunto e espero que tenham gostado. Deixem um like, inscrevam-se no canal, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistirem e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho